E aí galera falando e bem-vindos a mais um episódio de Stoneheart e eu tô no meu cérebro pifou agora Por que que meu cérebro pifou? Nem eu sei Seguinte, vocês votaram que era pra eu fazer tudo de preda O que der pra fazer de preda é pra nós fazer de preda, então é o que nós vai fazer Eu tenho que ver quantas pedras eu tenho aqui, eu não lembro quanto que gasta pra fazer uma casa inteira Eu lembro que da outra série eu pedi pra vocês se vocês queriam que eu projetasse as casas ou fizesse na caverna Dessa vez eu não vou fazer caverna, eu vou fazer casa mesmo e como todas as casas aqui são de madeira Eu vou ter que projetar a minha Tcharam! Então nós vamos projetar casinhas Eu ainda não dei play, então calma aí, eles já vão começar a se mexer Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer Eu acho que eu vou, eu tenho um outro save que eu tô fazendo onde cada aldeão tem a sua própria casa E todo mundo começa pobre com uma caminha dessa Lá na frente eu vou começar a trocar os móveis e tal Mas vai ser, acredito que vai ser assim também Lembrando que todos os móveis que podem ser de pedra deverão ser de pedra Então essa mesa aqui eu vou ter que trocar e vender E eu preciso de um pedreiro, eu já fiz o pedreiro? Já! Vamos lá então, vamos projetar essa casinha Não precisa ser uma casa muito grande Vamos pegar... Tudo tem que ser de pedra, né? Nem o chão pode ser de madeira Então vamos pegar esse chão aqui O que que nós vamos fazer? Lá no outro eu fiz casas... Deixa eu pegar um espaço aqui Acho que pra cá dá Será que ele dá? Vamos pegar aqui No outro save eu fiz um espaço de 6 por 10 É... 10? Não, acho que era mais Não, é 6 por 10 E dava um espaço razoável pra caber uma cama, um baú e um... Um... Me fugiu a palavra Uma mesinha pra escrever, alguma coisa assim E eu acho que eu vou continuar usando este espaço A diferença vai ser que eu vou colocar um espaço pra ser a entrada também Precisa disso? Não, mas eu acho que pode ficar bonitinho se eu fizer assim Só um? Será que dá? Será que dois fica muito ruim? Vou deixar dois Isso vai ser o espaço aqui, vai ter a porta Ah... Vai ter que ser maior porque a porta ocupa três espaços Vou ter que fazer assim Vai ser 6 por 11 E aí a gente vai botar aqui Deixa eu ver Vai ter que ser tudo de pedra A coluna vai ser escura E a parede vai ser assim Aí a gente vai pegar o telhado Também vai ser de pedra Vamos colocar telhados... Vermelhos Pra quem... Produz, quem é trabalhador E telhado azul pra casas normais Vamos ver o tamanho aqui Hum... Muito baixo Acho que assim ficou legal Gostei disso, ó Agora nós colocamos janelas aqui E porta Vamos colocar uma portinha Normal E de janela Vamos colocar essas janelas aqui Porque é mais bonitinho do que simplesmente ter Um quadrado na parede Olha só Será que eu coloco mais janelas aqui? Ou vai ficar muito difícil eu colocar essas janelinhas aqui? Ah, ela não cabe aqui Que triste Não dá pra colocar janelinha nesse espaço aqui Por que será que não dá? Tcharam Tcharam Não vai Enfim Vai ficar assim Aí deixa eu ver Aqui tem coisa pra decorar Eu já produzi esses aqui E já Então vamos fazer a primeira casa Vai ser Justamente Do nosso primeiro Trabalhador aqui Vai ser Do carpinteiro Vamos colocar ela Deixa eu ver se o sinal É Aqui Que aí de longe vai dar pra ver Que é aqui onde mora o carpinteiro Ah, mais alguma coisa? Móveis Mas os móveis eu vou Mexer depois É, ok Tcharam Vamos trabalhar Eu dei play Por que não tá ninguém se me ouvindo? Aí Build Yes Start building E aí eu vou precisar De duas janelas e uma porta Cadê aqui? As janelas Lembrando Eu só vou ter que fazer de pedra O que tiver versão de pedra Janela e porta não tem Então Duas janelas dessa E uma porta normal E você Nós vamos ter que fazer A versão de pedra De tudo que tem ali dentro Que são Três Mesas E seis cadeiras Seis não, oito Deixa eles trabalharem Enquanto isso Ah Um Mercador apareceu Vamos vender pra ele Essas coisas aqui Porque por enquanto Não estamos precisando Desses couros A gente já tem costureiro Mas a gente não tem material suficiente Pra ele começar a trabalhar Poderia comprar daqui Mas eu não quero Eu quero guardar esse dinheiro Pra coisas mais úteis Posso comprar uma armadura Não é uma armadura Bem simples Só dá mais três de defesa Né Deixa assim Lembrando Esse vídeo vai ter só dois dias Então se você vier reclamar Que o vídeo está muito curto Saiba que você foi avisado No vídeo anterior E eu estou avisando aqui de novo Não vai ter quatro dias Ah Eu achei que tinha Um deles tinha travado Ok Deixa eu ver quantos trabalhadores eu tenho Fazendeiro Shepard Nossa Eu tenho só um worker Putz Ele vai demorar uma eternidade Pra fazer isso Vamos mudar você Pra worker Um pouquinho E você vai ajudar a construir Porque só um Eu acho que só um fazendeiro Dá conta desse terreno todo aqui Por enquanto Por enquanto Calma Tenha paciência comigo Caramba Que que é Ah Isso aqui é escafolding Eu nem sei se eu tenho pedra suficiente Pra fazer a casa Mas Eu nem vi quantas precisava Deixa eles trabalharem Enquanto isso A única opção que a gente tem É esperar o tempo passar Porque já não tem mais nada pra fazer Você é um soldado Não tem nenhum inimigo por perto Então você está Rebousando Merecidamente Você está coletando comida Ah Deixa eu ver Tem algum móvel de madeira Que eu vou ter que substituir também Não As lanternas são todas de pedra Quando tudo de pedra Aqui estiver pronto Eu tiro os de madeira Que estão ali dentro Já está anoitecendo Ah Ah Eu vou precisar também De uma Lanterna dessa Ele já fez todas as cadeiras Mas aqui Eu estou achando que está faltando cadeira Deixa eu ver aqui Ah Tem oito Ok Vamos tirar tudo isso aqui Tira 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 E eu vou vender Para o próximo mercador Que aparecer aqui Ah não Estou achando que ele travou Ah que legal Lembra que eu falei Que as vezes os NPCs Simplesmente congelavam Eis aqui um exemplo Por que que tu congelou Meu jovem As vezes Eles voltam ao normal Mas bem as vezes mesmo Ah ele voltou Ótimo Alguém precisa tirar Essa mesa daqui Por favor Cadê o soldado Ah está ali Está resolvendo Por que que ninguém Está tirando essa mesa Por favor galera Alguém pode Tirar essa mesa ali Ninguém Alguém Por favor Ninguém quer mover a mesa Ah obrigado Você é muito gentil E agora nós vamos colocar As mesas de preda Vamos lá Vai ser Uma Duas Três E as cadeiras Opa O que que não está aparecendo aqui Alguém está com as cadeiras No inventário Quem que é o filho da mãe Que está com a cadeira No inventário Vamos ter que olhar o inventário De todo mundo É Fazenda Nível 3 Você está com móveis No inventário Porque ninguém mandou Você ficar com essas coisas No inventário E você Está com móveis No inventário Ai que raiva que eu tenho Desse povo Quem mandou Botar isso aí Finalmente Ok vamos lá Primeiro dia passou Vamos colocar uma dessa aqui E uma dessa aqui Pronto Aleluia O próximo vendedor Que aparecer Vai ter que comprar Todas essas tranqueiras Aqui Porque eu não vou poder Mais usar Vida triste Olha a casa Já está Praticamente pronta Falta só eles Terminarem o telhado Olha lá eles trabalhando É isso aí Meu povo Vai lá Imagina se tivesse Só em um ainda Daily update Yes Mais um aldeão Cadê tu Tá aí Massa Vai trabalhar Vai trabalhar Só mais um pouquinho Eu deixei assim Porque as vezes Eles ficam presos No telhado Tem que ficar esperto Tipo esse esperto aqui Desce fia Isso Acho que ninguém Vai ficar preso no telhado Eu só percebi Que eles ficavam presos No telhado Porque se vocês notarem Quando eu estava Com esse slice ligado Não dava pra ver Quem estava aqui em cima E eu fiz isso No outro save meu E a pessoa morreu Ali em cima Deixa eu ver Ele quer me entregar Um stone brazier Ah Ah Ele quer um stone brazier Isso aqui é um stone brazier É E vai me dar Seis cestas Sete cestas de milho Eu quero Droga Tá Agora Vamos Mobiliar isso aqui Vamos lá Vamos pegar uma cama Só uma Porque é o que tem E como essa aqui É a É o workshop Do carpinteiro Vamos mover pra cá Eu não sei Vocês acham que ele deveria Trabalhar Dentro de casa Ou do lado de fora Às vezes Geralmente eu coloco Tipo workshop aqui Do lado de fora Pra ele trabalhar E deixo Um caixote Que no caso não seria esse Seria um outro caixote Para as coisas dele Do lado de fora E aqui dentro Só a mobília Mas eu posso também Colocar Meu Deus do céu As palavras estão me fugindo hoje Colocar as coisas Pra ele trabalhar aqui dentro Vamos fazer uma outra casa Agora Aqui Qual que era o espaço mesmo Vamos ver Era Eu não lembro qual que era o espaço 6 por 11 Vamos ter que fazer assim Aqui também Só que eu tenho que ter um espaço Entre uma casa e outra Porque senão Elas vão ficar tudo grudadas Isso não vai dar muito certo 6 por 11 E a gente coloca aqui Esse espacinho Agora vamos colocar a parede Pra não ficar tudo Exatamente igual Vamos mudar As colunas da casa A gente põe o telhado Também assim Aí essa casa aqui Vai ser Do Mason Do pedreiro Mandar colocar aqui A gente manda fazer A mesma coisa A porta aqui A chanela Manda fazer a chanela Nene Eu acho Agora eu não lembro se é Dois espaços É dois Põe aqui Oh meu Deus Um Goblin E aqui E é isso Manda Construir Yes Start building Pretty please Vai lá meu filho Como assim você tá Brigando com ele e tá perdendo ainda Eu te dei o melhor equipamento Ele tá roubando uma Eu não sabia que eles faziam isso Que legal Ele rouba item Que loucura Eu juro que eu não sabia que funcionava assim Que legal Agora quem que era Que era Fazendeiro também Será que era esse Nyao Opa Nyao Mavel Mavel Ah é verdade Vocês me deram sugestão de nome E eu esqueci de colocar Calma Próximo vídeo vai estar todo mundo com nome Fique de boas Esse aqui Ah ele era o Trapper Que travou E eu não sei onde que foi parar A faca do Trapper Você era fazendeiro Fazendeira Vamos trocar Pô Cadê os equipamentos dessa porcaria? Ah eu tenho que mudar o Stockpile aqui Ah Mas tá pra usar ferramentas Por que que eles não estão colocando aqui as ferramentas que eu tinha feito? Agora eu perdi o meu Trapper Porque alguém ficou com a faca pra si Que raiva que eu tenho disso Alguém tá com a minha faca Vamos ver com quem que tá Não tá com a freia Ah Esse aqui tá com o negócio de Mason Por que? É ela que tá com a faca Por que? Por que você tá Ele tá com a faca Por que você tá com a faca? Vamos pegar Fazer mais um espaço aqui E colocar pra eles colocarem só ferramentas Vamos ver se aí Eles entregam Opa Ferramenta Por favor Me devolve minhas ferramentas Aleluia Agora vamos ver quem que era o meu Trapper Era você Ih Esse episódio tá mais parado que água de lago Oxi Atributos Habilidades É mesmo que era o Trapper Você é Trapper E você Vão ficar três Três Trabalhadores né Hum E eu ainda não sei se eu vou ganhar mais um na próxima manhã Por que vocês não continuaram trabalhando? Faltou pedra? Inventário Faltou pedra Tem Uma Então nós temos que Cavar Eu tinha esquecido deste mero detalhe Vamos continuar cavando aqui Vai lá todo mundo por favor Sejam boas pessoas e me ajudem aí Temos uma noite pra sobreviver Oh meu Deus Invasores Esqueleto Cadê o meu soldado? Por favor soldado Resolva esse problema Cadê tu? Aí Vai lá E não me decepcione Isso aí Acertou um golpe E o esqueleto olha Ele nem Nem me vê Beleza então né Vamos pegar esses ores Aqui E opa Aqui tem carne Eu não tinha jeito de colocar isso aqui no stockpile Ok Vem um pouquinho de pedra Quem sabe isso já Ajuda A eles construírem a casa É Vai demorar um pouco pra gente se situar E ficar tudo Bem com a vila Mas Aos poucos A gente chega lá Será que eu tinha Ah não Eu achei que eu tinha que ter colocado mais espaço aqui Acho que não Acho que tá certo E você meu filho Ou minha filha Não sei quem que tá aqui Por favor Faça Uma porta E duas janelas dessa Essa árvore aqui Eu não quero derrubar Porque ela é grandona Eu vou salvar ela Pra caso alguém morra Eu vou fazer o cemitério aqui Aos pés dela Eu tenho o costume de fazer cemitério Ao pé de árvore Tem razão pra isso? Não Mas eu gosto de fazer Isso aí Cavuca Cavuca mano Porque se faltar pedra aqui Ferrou tudo Onde que eles estão guardando os minerais? Ah Dentro dessas caixas aqui Ah O ferreiro tá com um problema Ele não pega minérios Que estão dentro das caixas Tá E outra coisa Quando um produtor Tipo O costureiro Quando ele produz alguma coisa Ele não coloca em caixa Ele coloca só no stockpile Ou no chão Ele pode largar no chão E alguém pega e leva até a caixa Por que que ele faz isso? Não sei Aparentemente No código da inteligência artificial deles A pessoa que colocou a caixa Esqueceu de De classificar ela como Um stockpile Então Os caras que produzem aqui Eles não enxergam isso daqui Como um lugar pra guardar itens Não de imediato Mas não é problema Porque eventualmente Eles acabam enfiando aqui E lembrando O jogo tá em alfa Temos muitos problemas E teremos ainda Muitos Com certeza Piores e maiores do que esses Mas A gente sobrevive Logo logo Eu vou ter que expandir aqui pra baixo Porque aqui em cima Não vai caber tanta coisa Eu tô achando que as fazendas Terão que ser aqui embaixo Porque só isso Logo logo Não vai alimentar Uma aldeia desse tamanho E... Pois é Acho que esse vídeo vai ficar por aqui Ou será que eu começo a fazer vídeos com Três dias Não porque vai ser trinta minutos de vídeo Vou ficar por aqui galera Próximo vídeo Já vai ter o nome de todo mundo Não vai ter decisão nenhuma pra vocês Nesse vídeo aqui Eu vou procurar fazer decisões A cada É... A cada dois vídeos Tipo... Nos números ímpares Teve no primeiro vídeo Vai ter no terceiro No quinto E por aí vai Eu vou tentar Não significa que vai ter mesmo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver o Daily Update Só pra não deixar vocês curiosos Errei Mais um E a gente se vê na próxima galera Falou